O delegado Bruno França, responsável por essa investigação do assassinato do menino de 4 anos, ocorrido na última sexta-feira, no dia 24, em Nova Ibiratã, investiga a informação de que o autor das facadas possa ser um homem e não a menor que confessou o crime. A madraça da criança, sendo uma adolescente de 14 anos, foi apreendida após ter confessado o homicídio. Porém, ela foi solta na terça-feira, em razão de uma dúvida que havia quanto essa autoria. Conforme o delegado, a informação é que ainda é tratada como especulação de que a própria criança teria contado uma versão quando estava na ambulância. Esse comentário estava rolando, e aí o delegado intimou pessoas na ambulância para confirmar se era verdade. Porque todo mundo estava comentando na comunidade, e provavelmente a avó que estava na ambulância também poderia ter falado. Então, a polícia, através de diversos depoimentos, que posteriormente possam ser formalizados, começou ali uma investigação inicial, e a gente tem a entrevista com o delegado Bruno, onde ele fala um pouquinho dessa liberação da menor, e explica o porquê que a polícia civil não pode ficar simplesmente atrelada ao depoimento de uma adolescente de 14 anos. Como é de conhecimento de todos, na data do crime, ela acabou confessando a autoria, e por isso foi apreendida, uma apreensão em flagrante por ato infracional. Todavia, como já havia sido levantada, a confissão da menor não pode guiar a investigação. A confissão é uma prova muito frágil, que precisa ser alicerçada pelos outros elementos de prova. No caso, em tela, com o desenrolar da investigação, não só a confissão da menor não se mostrou alicerçada, como pelo contrário, ela ia de encontro às provas que a gente conseguiu produzir. De modo que a gente se convenceu que, pelo menos até o momento, a confissão não era verdadeira. De base a essas informações, nós repassamos ao Ministério Público, que, na nossa opinião acertadamente, pediu imediatamente a soltura da menor. A gente não acredita que seja a autora do crime, em que pese isso não está descartado. Foram solicitadas todas as perícias possíveis, nós estamos aguardando o retorno, e já foram expedidas as intimações para ouvir todos os envolvidos. Essas informações, elas são sigilosas, né? A sucesso da investigação, ela caminha lado a lado com o sigilo das linhas que a instruem. Então, o que a gente pode adiantar é que o pedido de soltura foi fundamentado numa convicção de que a menor não é a autora das facadas, certo? A gente tem a linha de investigação, mas essas informações nós vamos aguardar com sigilo. Eu intimei as pessoas que estavam com ele na ambulância para ser ouvidas. Se elas confirmarem isso, vai ser materializado em prova. Existe realmente essa informação, né, que não é confirmada ainda em depoimento formal, de que a criança teria feito um reconhecimento mínimo do seu agressor. Mas, como eu disse, isso ainda não foi confirmado, as pessoas da ambulância foram intimadas e vão ser ouvidas. Um dos motivos da gente estar falando com a imprensa é para esclarecer que essa soltura, ela é fundada numa crença de que a menina não tem responsabilidade como autora do crime, exatamente para evitar uma vingança social, entendeu? A lógica seria manter o sigilo total das investigações, mas visando proteger a integridade da menor, nós estamos esclarecendo aqui publicamente que a soltura dela foi baseada unicamente na convicção do Ministério Público e até mesmo da Polícia Civil de que é muito provável que ela, apesar de ter confessado, não seja autora desse crime. Obrigado.